Galerinha, o Luke tá de volta na área aí com vocês, certo? Tô um pouquinho melhor aí, galera, certo? Me deu uma melhorada aí E agora vamos trazer uns vídeozão pesado aí pra vocês Vou ver se eu gravo aí com os meninos que eu tinha combinado de gravar O Souza Mobile, o GTA Renato Garcia FC que eu não gravei ainda, galera, beleza? Então vamos começar aqui, galera, nesse vídeo bem diferenciado A gente tá com a atualização aqui, com a P caseira pesado, certo? E eu quero aqui, galera, procurar com vocês Com Corolla, eu quero procurar a skin, galera A skin do Corolla Como vocês sabem, o Seb anunciou aí a skin, certo? Mas ainda não vimos ela no jogo, galera, beleza? Ó, como vocês podem ver, só tem a skin aí camuflada de 1,99 Mas aí a de... A... Do Corollão aí, da polícia, ainda não tá aqui Então o que eu quero fazer, galera? Quero procurar com vocês nesse vídeo aqui Vai que esteja escondido aqui no APK, né, galera? Como o Luke tá com a PK aí, vai que o Seb deixou exclusivo e escondido, galera? Não sei, né? Vamos dar aquela testada aí, vamos dar aquela procurada Que de noite o Luke vai tá on com os meninos aí Vou tentar jogar com esse A, galera Porque eu gostei demais de jogar com ele aí, muito da hora E vamos pra cima, galera Vamos pra cima, o Luke tá melhor, graças a Deus também Certo? Então Vamos voltar com os videão aí Como? Ativa, pai Tamo online Vamos baixar aqui a frentinha Baixar... Não, não vou deixar muito espancado o Corolla, galera Porque não fica feio, né, família? Então sobe numa baixadinha nele, ó Ó Entendeu, família? Ah, a frente sobe um pouco Aí, galera Olha essa medida, hein, do pai Cê é louco Já vamos deixar as rodas aqui como? Daquele jeitão, né, pai? Ela diamantada Vamos colocar isso no filminho aí no Corolla Vamos ver que cor é legal pra ele aqui, família Vamos ver uma corzinha bem top, galera Mano Eu gosto do Corolla e do Jeta Branco Mas como meu Jeta já tá branco Eu vou deixar o Corollão preto, galera Preto Ó Cê é louco Fica chave preta, hein, família? Cês tá ligado Isso filme a gente tira Né, pai? Isso filme a gente tira Agora a gente vai colocar um xenãozinho nele Vamos deixar branco, galera Deixar branco Ó Já era, tropinha Tá do jeito o Corolla Pra procurar o easter egg aí Pra procurar alguma coisa escondida aí, família Vamos procurar alguma sala aqui No servidor um não tem Eu vou tentar entrar numa sala que tem gente, galera Vai que o easter egg fica ativo aí quando tem gente Vamos ver aqui se entra o servidor dois Vazio Tudo vazio, tropinha Tudo vazio Sabe o que o Luke vai fazer, galera? Eu vou criar uma sala E quem tiver jogando vai entrar Tá ligado, né, tropinha? Aí vocês vão aparecer no vídeo do Luke Então Ó, servidor um Criar Vou colocar Luke Vlogs Pra dez pessoas, tá ligado? Luke Vlogs Tá ligado É Vamos pôr de De noite, galera De noite pra procurar É da hora Então vamos começar procurando esse easter egg aí Pesadelo Daquele jeito, ó O carro do Luke aqui já tá do jeito Então vamos ver se alguém vai entrar na sala, né, minha tropinha Tamo aqui com o Corollators Eu vou baixar os vidrões dele, ó Certo? Hoje eu vou tentar fazer bastante vídeo pra vocês, galera Pra compensar aí os dias que não deu pra mim fazer Certo? Então é isso, galera, ó Dá uma atenção, pai Que vai ficar online isso aqui, pai Vamos entrar aqui no Corollators Ó Lindo, hein, galera Esse carro, mano Mas eu ainda sou mais o Jetta O Jetta é meu bebê, né, galera? É Então vamos começar aqui, galera Vamos começar aqui, ó Vamos ir na loja de veículos, galera Como vocês sabem Tá bem diferente do Reb Tá sem carro nenhum Tem espaço vazio aqui Vamos tentar entrar nela, galera, ó Entra na loja de veículos aí Vamos dar uma passeada aqui Temos que estudar bastante esse mapa aqui, galera Aproveitar bastante Que ainda não tem atualização, família Certo? Quer dizer que ainda não teve ainda É... Modificação dele Que ele tá bem diferenciado Certo? Então temos que ver aí Quanto tá secreto aí as coisas Certo, tropinha? Pra gente ver o que a gente desenrola De easter egg aqui, mano Porque isso é louco, família O bagulho é pesado, tropa O bagulho é... Ó, na loja de veículos aqui, ó O bagulho fica... Fica louco Vamos tirar um printzinho Que a gente encostou aqui De leves, né? Agora vamos procurar outro local aí, galera Como vocês podem ver, ó Certo? Depois eu vou pegar a touro voadora aí, certo? Vou pegar a touro voadora Não sei, né, família? Não sei Vou pegar a touro voadora aí Vou tentar... Vamos ver se eu vou buscar alguma coisa aí, mano Buscar alguma coisa com essa touro voadora aí Que o pai... O pai desenrola aí, certo? Vamos subir aqui na lava jato Lava jato Pera aí, vamos descer, galera Vou tentar colocar o corolla certinho Assim tá bom, galera, né? Assim tá bom Assim tá... Não, vamos dar uma ajeitada nele aqui, galera Vou ter que dar uma subida nele aqui Isso Não, tava bom Vamos subir de novo Aí, galera Vamos subir aqui com o corolla Vamos tirar uma pentezinha Que a gente teve aqui também, né? Padrão, né, pai? Mas aí quando o look... Vou dar uma rézinha, galera, agora Pera aí Quando o look desenrolar isso aqui Pera aí Ó Galera, eu vou trazer muito vídeo hoje pra vocês, mano Tô empolgado demais O look tá melhor aí, mano Tô felizzão Tô muito feliz, tropinha E vou trazer muito vídeo hoje Hoje vai ter muito vídeo aí no canal Se prepara que vai ser o sabadão raitado aí, pai Vamos mais um lugarzinho aí Antes de finalizar Vai ser três lugares por vídeo, galera A gente foi na loja de veículos, certo? Foi ali no postinho Agora a gente vai mais um local aí, certo? Ó Como vocês podem ver, as casas tá tudo aberta, galera As casas tá tudo aberta Tá chave, mano Esse mapa aqui Você vai ver, galera Pra brincar de esconde-esconde aí com os inscritos Pega-pega Vai tá chave, mano Ó Olha os portãozinhos, família Ó Tá bala, galera Tá do jeito Tá sem portãozinho Tá sem nada, galera Tá muito top Certo, ó Mano Dá pra fazer muito, muito RP aqui Muita coisa da hora, mano Nesse mapa aqui, velho Isso é louco, ó Vamos procurar aqui coisa Coisas diferentes, né, galera Vamos lá Vamos marcar um local aqui no mapa, galera Um local específico Vamos lá na polícia, galera Vamos lá na polícia Não, vamos deixar pra polícia no próximo vídeo Vamos na loja de veículos Na loja de mecânico não, galera Na loja de veículos Que a gente já foi, né Vamos ver se a gente marca um local aqui Top, galera Vamos na oficina aqui, ó Pancadão Pra ver como que tá lá, mano Quero ver como que tá a oficina Pancadão aqui, ó Quero ver como que tá a oficina Pancadão Vamos ver se ativo o mapa aqui, galera Vamos ver se ativo o mapa Aí eu já ativo o GPS, certo Vamos ver aqui rapidinho aqui, ó Na oficina Pancadão Como é que tá, tropinha Vamos ver como é que tá isso aqui Ó Oficina Pancadão Cê é louco, ó Oficina Pancadão, pai É, o dia é clássico, hein Ó Liza, pai Oficina Pancadão tá lisa Sem caixa, sem nada Tá top, mano Dá pra fazer vários encontros Aqui com os caras Show, galera Show Vamos parar aqui E é isso, tropinha No próximo vídeo Acompanhem que a gente tá Nessa seriezinha aí Que a gente já fazia Procurando coisas secretas aí Com easter eggs Certo, minha tropa Então tamo junto Até o próximo vídeo, galera E já já o Luke tá online aí Com os inscritos jogando, hein É nóis